De tudo que é nego torto Do mangue e do cás do porto Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina Na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos Das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internato E também vai a miúde Com os velhinhos sem saúde E as viúvas se envolviam Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra no gelim Joga pedra no gelim Ela é feita a atrapalhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Um dia surgiu brilhante Entre as nuvens flutuante Um enorme zeppelin Pairo sobre os edifícios Abriu dois mil orifícios Com dois mil canhões assim A cidade apavorada Se quedou paralisada Pronta pra virar geleia Mas do zeppelin gigante Desceu o seu comandante Dizendo Mudei de ideia Quando vi nesta cidade Tanto horror e iniquidade Resolvi Tudo explodir Mas posso evitar o drama Se aquela formosa dama Esta noite me servir Essa dama era geni Mas não pode ser geni Ela é feita pra banhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Mas de fato logo ela Tão coitada, tão singela Cativar é o forasteiro O guerreiro tão vistoso Tão temido e poderoso Era dela Prisioneiro Acontece que a donzela Isso era segredo dela Também tinha Seus caprichos Ia deitar Como então nobre Tão cheirando a brilha-cobre Preferia amar com os bichos Ao ouvir tal heresia A cidade romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro com o milhão Vai com ele Vai com ele, vai geni Vai com ele, vai geni Você pode nos salvar Você vai nos redimir Você dá pra qualquer um Bendita geni Foram tantos os pedidos Tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinante Entregou-se a tal amante Como quem dá seu carrasco Ele fez tanta sujeira Lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado Num suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em cantoria Não deixou ela dormir Joga pedra na geni Joga bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Joga pedra na geni Joga bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Obrigado.